Um calendário foi feito pela Superintendência de Vigilância em Saúde para atender a população do interior de Linhares. Mais de 15 localidades como Japira, Pontal do Ipiranga, Bagueira, Chapadão do 15 e Guache terão as doses da vacina disponíveis em dias específicos. No Guache, por exemplo, os moradores puderam se imunizar nesta terça-feira. Arildo não perdeu tempo. Está perigoso aí, né? Muitos macacos morrendo, pessoas também morrendo, a gente tem que se cuidar. Eu trabalho no posto também, né? É perigoso, tem muita gente, chega gente de Minas, aqui do Prisanto também, aí tem que se cuidar porque não está fácil não. A vacinação aqui no posto de saúde do Guache começou às 8 horas da manhã e agora são 3 horas da tarde. E o estoque, ó, está assim vazio. As 500 doses disponíveis já terminaram agora no meio da tarde. A procura está imensa, muita gente está vindo, né? Quinta-feira tem de novo, né? 500 doses por dia, hoje, terça-feira, e mais 500 na quinta-feira. Lembrando que é indispensável apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e cartão da família na hora de se imunizar contra a febre amarela. A vacinação nos postos de saúde do interior está sendo possível porque o município recebeu esta semana uma nova remessa de doses da Secretaria de Estado da Saúde.